Fala galerinha, como é que começa? Sei lá... Hoje nosso dia começou um pouco mais devagar do que o normal, a gente dormiu mais do que todos os outros dias que a gente já esteve aqui, porque hoje não teve sessão de treino de manhã, a gente aproveitou pra assistir o jogo da Kade vs G3X, tá bom, nem todo mundo assistiu, a gente não assistiu tudo porque a gente tava aproveitando pra dormir também, mas é a vida, e a gente viu o resultado, e depois a gente veio pra cá, A gente ficou de boa, jogou no solo kill aqui no NA, deu pra ver que a galera ama Garen e Timo aqui, sério velho, tem Garen e Timo em todo jogo, KO Django também é meta, E eu fui reconhecido hoje velho, o cara fez, ah, isso é uma conta da Riot, aí eu fiz, é, vocês são de onde? Eu sou do Brasil, aí ele fez, vocês estão no bootcamp, blá blá blá, eu fiz, ah, eu sou da NTZ e tal, aí ele fez, você não é um Alux, moleque, eu fui reconhecido no nosso solo kill DNA mano, verdade, isso foi mó da hora, eu vi, isso foi mó da hora, tá bom, ninguém liga, tá bom, mas eu, eu ligo, ah Alux, eu liga, também foi adicionado, adicionou-me um cara chamado Uncle, nice, ele não me ationou, ele não gosta, ele não gosta de mim velho, ele não gosta, ele não gosta de mim velho, ele não gosta, ele não gosta, é, a gente treinou, foi produtivo até, é, implementar coisas novas, e depois o Toker streamou, e a gente ficou mais solo kill, né moleque, porque solo kill é zika, e o Toker jogou com o Kami, o Kami ia jogar difícil, tinha um cara chamado Kami com dois i, e ele tava dando trash talk, tava dando trash talk, tava dando trash talk, ah, teve uma coisa muito boa no nosso dia, eu bebi muito refrigerante hoje, Nossa, eu bebi muito refrio hoje, domingo vai ter stream do Jokster, de manhã, e minha, é, de manhã aqui, e a tarde, aí, se já estiver no Brasil, nunca se sabe se eu estou no Brasil, qual é a hora, qual é a hora, a do Jokster começa às oito, não, é oito ou nove aqui, que são, que é uma hora aí, no Brasil, e a minha começa lá pelas oito da noite, que deve ser meia noite no Brasil, mais ou menos, então, Tá, então, e ele tá jogando esse jogo aí, e o Zal tá jogando ele, só que o Zal é feeder, mano, aí, a gente tá jogando um jogo tubarãozinho aqui, que o tio Lucas ficou jogando o dia inteiro, Sim, velho, sim, o tio Lucas jogou o dia inteiro esse jogo, é um chapéu de papai noel, aí ele, ele jogou, tipo, jogou tanto que a gente tá até com o tubarão de, com o chapéu de papai noel agora, Ele já deu um lock nele, deu uns upgrade no tubarão, Mata ele, mata ele, mata ele, volta, volta. Mata ele, volta.�, volta. Mata ele, não tem como matar ele, não tem como matar ele. Fica, Fica, Fica. Eu preciso plantar no Road Rush, mas... Então, o Studio Console da Nvidia, e ele tem uma opção que você pode pegar vários jogos e ele vai ser streamado pra você, então você não precisa ter ele no seu console, você não precisa comprar, você não precisa ter mídia física, você pode simplesmente comprar o pacote pra poder jogar direto de um dos servidores, e tipo, isso é muito da hora porque você pode jogar, por exemplo, o jogo assim que ele sai, você nem precisa baixar o jogo. É... Eu não sei todos os jogos que tem, mas tem um catálogo bem da hora, tem esse joguinho do tubarão que o Zorro tá jogando, que é muito bom você comer as pessoas, e tipo, você pula na praia, quando você come muito bonito, ele dava, tipo, câmera lenta. Tinha um humano com um tubarão mascote aí, velho, ele tava montado no tubarão, dando uma banda no mar. Sim, velho. Dando uma banda, não? Dando uma banda. Oh! Shield! O lugar onde você pode jogar... Oh! Shield! 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 O lugar onde você pode jogar... Protegido! Haha! Nossa! Nossa! Eu achei muito ruim! Nossa! Foi muito ruim mesmo! Acabou o vídeo depois da... Vai! Tchau! Tchau! Tchau!